Nossa, tira em mim, tira em mim, corre, 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 vem, vem pra trás, não sei, não vi. Tem um zumbi ali no meio da pista ali, mas acho que é nosso. Nossa, tá cheio de zumbi no meio da pista, não é só da gente. Opa, zumbi morto. Tem zumbi morto na frente da torre de controle. Ou é zumbi ou é alguém. Não, tô no outro quartinho. Fecha a porta. Pega aqui. Foi para a esquerda? Direito. Ah, tô vendo. Tem ninguém aqui. Opa, tem um zumbi aqui. Tem um zumbi deitado. Se arrastando. Se arrastando. É porque ele já tomou dano, velho. Deixaram ele vivo. Cadê você ir embora? Com certeza a gente já tá sendo... Já tão observando o nó. É. Nossa, tá cheio de acate. O que é isso? A gente não interessa Cadê você? Foi direto para fora da porta Ah to vendo A parte do meu carro A parte do seu carro Vai Se inscreva no canal. Nossa, tira em mim, tira em mim, corre, corre, vem, vem pra trás, não sei, não vi, nossa, nossa, aqui detrás, aqui detrás, nossa velho, é do, da guaritinha, tem moitinha ali, não sei se eu peguei o cara, tá correndo, correu pra cima, tá correndo ali? Não, é ele, é ele, tô vendo ele, peraí, vou ver se eu pego. Puxa vez. Foi embora ele? Ah, tô vendo, tô vendo. Tá onde? Cadê? Correndo aqui na pista, na pista, na pista, sentindo o... Nossa, tá mirando em mim. Ah, me matou. Parece que ele tá parado, ele tá mirando em mim, não tinha nada. Tá vendo ele? Escondem numa moitinha, espero... Caralho, uma coisa, uma coisa. É preciso dar raio de morte, né? Foi para pegar o saco. Demora, sim. Nossa, tem outro me atirando Nossa, é dois velho, é dois, é dois Não dá pra ver Nossa Nossa, o cara tá baixando um monte de fala em mim, velho O cara pegou sua mira, velho, sua scope tá atirando em mim, não me aceito ainda Nossa, velho, tem dois tá atirando em mim, velho Tem um de scope me atirando, tem um de scope me atirando Depois eu aproximo a via, ele perdeu muito tudo, pegou muito boa, né, nesse ponto Então, vai Pessoal, eu me abriguei aqui por algum tempo e ele não veio Fiquei esperando aqui Claro que ele não vinha, né, ele viu que eu tava chamando eles pra tocaia E outra, eu tinha que recuar mesmo, porque essa arma minha é um tiro por vez E eu tava com pouca munição Enfrentando dois caras aí Com fuzil, né, aquele que tava atrás de mim tava com AK Então, eu ia cair também, né E pra quem quer jogar nesse servidor aqui, eu jogo num servidor The Walk Dead Aí o servidor é 50 de 50, sempre lacrado aí Então, valeu Infelizmente o cara não veio Muito obrigado por assistir Compartilha o vídeo aí se puder Assine o canal aí pra me ajudar Deixe sua avaliação E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau